Maxis tem 45 segundos pra devastar a vida dele e a reputação dele perante a quebrada inteira. Vamos que vamos. DJ Marcelo. Aí, primeira... Iê, iê. Primeiramente, boa tarde, é geral, certo? Precisa pra chegar na casa. E a mãozinha, e a mãozinha, geral. Vamos levantar a mão pro alto. Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral. Aí, geral, levanta na mão, certo? Não tá acabando de levantar, não levanta a mão. Vai lá. Ei. Não adianta falar, eu já disse. Ela se sabe fazer. Vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer. E quem nasceu, nasceu. Quem não nasceu, não nascerá. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. E doou, ou, ou. Vem caralho, vem caralho. Vem caralho, vem caralho. Vem caralho, vem caralho. Vem caralho, vem caralho. O bagulho é louco, cê tá ligado, mano? Eu vou te matar. Porque eu vim preparado, cê sabe. Nessa batalha eu tenho que focar. Esse é meu sonho, como também é o seu. Só que hoje eu tô te degolando. Mano, por que você veio aqui? E eu não sei o que você vai fazer. Cê tá dançando ou cê tá correndo. Olha o bicho batendo. Acho que agora, mano, o rap tô recendo. Olha isso aqui. Tá ligado? É o de menos. Você não é MC. É só a cópia do Bênus. Porque tá ligado que você se foge. Pode botar esse jersey. Tô matando o Detroit. Aí que fica foda. Tá ligado? É Miley. Porque eu não sou o Eminem. Só sou o H-Miley. É tipo o 8 milha. Tá ligado? É Tila. Zona Leste não é brincadeira. É minha família. Então, tá ligado, parça? Que você é bobo. Fique o último aí. Igual o lobo. Bate o bicho, irmão. Que porra. Puta. Ai, 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 ai. Vou, 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 vou. Fique o bobo. Aê, pode que é parceiro. Eu te mato logo. Sou culpa do brelo. Você é culpa do avolo. Entendeu? Seu cuzão. Mato uma provisação. Por isso, eu demoto que esse é o xista questão. Pode bater o beat. É que é cê. Então, você sabe meu parceiro. Que eu mato de proviscação. Namoro parceiro. Eu chego na tua falha. Eu demoto a dancinha. Fala. Tchá que cabala. Então, meu mano. Você tá apoiando. Por isso, nesse freestyle. Eu tô demonstrando. Enquanto eu danço. Enquanto eu danço. Cê sabe que eu elogia. Posso dançar aliado. Demonstro sabedoria. Usou. Você entendeu? Cê se fudou. Por isso, parceiro. Eu mato. Peço cê saber sou meu. Enquanto eu danço. Mano. Cê sabe. Já cativo. Enquanto a plateia. O black sempre animo. Eita. Vamos lá. Barulho, quem gostou das cimas de Maquisito? Barulho, quem gostou das cimas de Black O.G. Certo. Jurados em 3, 2, 1. Maquisito, 1 a 0 no ataque. Black O.G. Black O.G. Tudo que vai. Volta. Tá a volta. E a mãozinha. Tem boas. Uh. 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 Ei. Ei. Oh. Oh. Eu tava em casa. Trentei com a minha coroa. Ela mandou sair de lá. E fazer algo que preste. Eu falei pra ela. Que eu vou pra Itaquera. Que é pra assistir o quê? Batalha do Oeste. Uh. 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 Mata ele, cara. Mata ele, caralho. Isso é de cara. Isso é de cara. Pum. 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 Rá. Puto. E nunca vai ter fit. Você sabe, meu parceiro, que eu amado no repeat. Na moral, parceiro, você já causou xilique. E de que adianta eu tomo black ou shit. Mano, tá ligado. Você tá no B.O. Você é muito louco. Você é cheio da pó. Então, meu mano, você tá apresentando. Por isso, meu parceiro, fui sair e eu tô versando. E na moral, parceiro, eu chego. Sem lanche, mas na sua blusa você rima. E com a hora é a bra. Na moral, parceiro, agora chego. É sem fim. Na verdade, eu sou a que me bato. Você dança a dança do pinguim. Entendeu? Ô, seu cuzão. Por isso, meu parceiro, que eu amado na sessão. E agora, meu mano, vamos ver. Que tem para demonstrar. Enquanto, foi uma zero. Ô, camarada, só demonstra esperançar. Mano, e essa é a questão. Por isso, meu parceiro, que eu amado na sessão. Vamos levantar a mão todo mundo aí pra passar energia. Vô, 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 vô. E na dança do pinguim, é o pinguim. Tá ligado, aliado? É pinguim com cordão, porque eu sinto que tô congelado. Tipo a polo que você falou. Só que nessa mesmo rima, mano, você indagou. Você falou que maquisito cheira pó. Meus amigos MC é esquisito. Ua, josa, cheira pó. Aí, cê não vai entender. Cê tá ligado, parça? O bagulho vai feder, porque isso é rima, mano. Enquanto, eu tô te ensinando. Tá indagando. Cê sabe que eu já tô te matando. Parça, vai tomar no cu. Tô correndo tanto que tão me chamando de Riu. Tá ligado, mano? Você não tá entendendo. Nessa vida, mano, você que tá aprendendo. O que cê tá fazendo aqui, ô, mano? Já te perguntei por isso. Tô perguntando de novo. Por que você nunca me respondeu? Cê tá ligado, mano? Bateu de frente, cê se fudeu. É que a Constância faz o MC. Um homem de verdade sabe o que vai fazer aqui. Sou um homem de verdade, tá ligado? Crio asa. A seletiva do regional já tá na mesa da minha casa. Vixe. Terceiro! 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 Calma. Barulho de quem gostou das imãs de Black ou de... Barulho de quem gostou das imãs de Maquisito. Firmeza. Girados em 3, 2, 1. Maquisito 2 a 0. Mas aí, barulho pro Black ou de também, minha família? E eu sou de Babelho de quem? E eu sou dePRenter no mundo do mundo. Mas aí eu sou de DRAMPAD rasa alérдо.